O que eu queria usar era 4-1-3-2 Ou 4-1-3-1 4-1-3-1-1 Assim é que é O terceiro é mais forte Vamos ver aqui as horas estáticas Vou tentar mostrar aqui isto um pouco com rapidez A equipa está toda desmotivada E aí o Nava está tão desmotivado O que é que tem aqui? Nem tenho um guarda-rede suculente aqui Que caraças Vai ser um jogo complicado As horas estáticas vai ser mentalidade aqui Para normal Defensa de passo misto Estilo de passo misto Cursar contra-ataques ligado Estilo de pressão baixa Estilo de corte duro Estilo de marcação à zona E linha para o jogo desligado Vamos lá tentar analisar aqui o jogo Prometo tudo Deixa-me lá ver aqui Não deixa ver nada Que vai começar agora o jogo E vai começar agora o jogo E por azar Tenho pouca gente na defesa Eu tenho que tirar um no meio campo Ficar em quatro É preciso de quatro defesas Vamos ver Vou tentar Ainda aguentar uns minutos assim Nem sei se tenho meio campo Suplente se não Nem meio campo tenho suplente pessoal Com mais posse de bola Caraças Vamos tentar subir aqui o Saifudin O que é que eu tenho aqui no banco? Médio direito Médio esquerdo Um defesa central Não estou a gostar disto Alvarez está a jogar Tomas Alvarez é de três estrelas E a minha equipa está muito desorganizada Assistência Que defesa Nem vi quem é que estou Mais uma tentativa de ataque Chuta! Ao lado A equipa começou com um pouco de jenica Tenho o número 17 dele desmarcado O número 14 desmarcado Não consigo se ir para o contra-ataque E não consigo se ir para o contra-ataque Em que defesa outra vez, caraças? Tchau! 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 Vamos lá. Outra defesa, mas isto é o quê? Ele está a jogar com passos curtos. Quem é que eu tenho no banco? Porra, está tudo desmotivado, pessoal. A minha equipa não está nada a atravessar um bom momento. Vamos continuar, se calhar, com mais posse de bola. Cuca raças. A minha equipa está a falhar tantos. Vocês estão a ouvir isto. Tchau. Vamos lá. O empate não é bom para mim. Alvarez marcou, mas o empate não é bom para mim. Alvarez marcou. 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 53% 2 jogos, 3 golos para a Liga 1 jogo para a Liga dos Campeões, 1 golo para o Campeonato tem 121 jogos, 86 golos marcados para a Liga dos Campeões, 53 jogos, 32 golos marcados para a Taça, 43, 29 não consegui vir a tempo de fazer a alteração bom continuamos em segundo pessoal podíamos ter aproveitado agora amanhã temos um jogo para a Liga dos Campeões outro adversário, olhem-me para esta força destes adversários, eu não estou é uma coisa impressionante não, não é para a Taça aqui em Grêmio quero mostrar-vos aqui para a Liga dos Campeões como podem ver na Liga dos Campeões estamos em primeiro, vamos jogar contra o segundo no último jogo ele é muito mais forte que nós aqui perdemos um jogo para a Liga dos Campeões, eu não consegui ainda estou onde é que está o jogo perdi aqui 4-2 podem ver, marcamos primeiro e depois começamos a sofrer golos mas de qualquer maneira temos o apuramento garantido mesmo que ele me ganhe fique em segundo bom pessoal, foi-se o jogo 2 para o campeonato espero que tenham gostado partilhem o vídeo subscrevam-se deixem o vosso like deixem a vossa opinião espero que os meus vídeos estejam a ajudar-vos, a ter umas ideias este vídeo já vi um pouco atrasado para o jogo mas pronto, ainda faltam muitos jogos até ao final do campeonato ainda vamos na décima jornada portanto vai ser um campeonato uma temporada muito muito equilibrada e para não alongar mais pessoal espero que tenham gostado obrigado por assistirem subscrevam-se fui